Tá, você fez a inscrição para o Enem, ganhou a isenção ou pagou o boleto. Até aí, tudo beleza. Mas o que está pegando mesmo é a responsa a partir de agora. Pensa aqui comigo. Para você e para todas as pessoas que vão fazer o Enem, o que interessa, na real, é a nota da redação e das outras provas. É daí que vem a média para você passar no Sisu, no Prouni, no Fies ou conseguir uma bolsa de estudos. E é aí que o bicho pega. Ó, eu já passei por essa vibe e senti na pele o que você está sentindo agora. E sabe por quê? Eu fiz o Enem não uma, não duas, não três, mas quatro vezes. Estudando sozinho, em casa, vendo vídeo no YouTube, ralando para conseguir uma vaga na Universidade Federal de Santa Catarina. E ó, eu tenho uma dica para você que vai aliviar geral para o seu lado. Se você botou na visão de que vai conseguir uma nota boa no Enem, a dica que eu te dou é que você pode estudar de graça no melhor cursinho do país. Acompanhe aí comigo como é que você pode fazer um cursinho preparatório de graça. Curso Enem Gratuito? Como é que funciona? Curso Enem Gratuito é uma plataforma digital. Nele, tem tudo o que você precisa para ter um bom desempenho nas provas. Tem as dicas de redação e de todas as disciplinas. Tem aulas com os melhores professores da internet. Só tem professor fera. Tipo que sabe tudo o que mais cai nas provas do Enem. E ainda tem o download das provas anteriores. Mas o melhor de tudo é que a gente mostra o caminho que você deve percorrer com os nossos planos de estudos. Assim, você tem certeza de que está estudando tudo o que precisa, como se fosse numa ordem didática. No site, você encontra três planos de estudos. O extensivo, que é mais longo e é para quem tem bastante tempo para estudar. O semi-extensivo, que é mais enxuto e é para quem começa a estudar um pouco mais tarde. E o intensivo, que é para quem tem pouco tempo e quer focar nos conteúdos que mais caem. Valeu pra você? Tem de tudo, é de graça e você pode começar hoje mesmo. Então, entra aqui e faz a sua inscrição. cursoenemgratuito.com.br Então, viu aí a dica que vai facilitar para você? Tem apostilas, aulas, e-books, simulados e os planos de estudo que você viu agora. A dica é essa que eu já te dei. Agora é com você para mandar bem no Enem e mudar a sua vida. A gente aqui do curso Enem Gratuito está junto com você. O endereço está aqui na descrição embaixo. Você pode começar hoje mesmo. Bora lá? Então, vamos lá. Obrigado.